Olá pessoal, tudo bem? Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Thaís, eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Tatá no Canadá e no Instagram chamado Thaís no Quebec. E hoje eu vou dar uma dica para vocês que com certeza os papais aí de pets vão amar. Bom, para quem tem pet sabe muito bem o que eu vou estar dizendo agora. Além da parte da comida, um dos itens que eu acho que a gente mais gasta é a parte de pet shop, que é o banho e tosa. Aqui no Canadá não é diferente. A Xuxa, pelo menos para o local que eu sempre levo ela, eu gasto em torno de 65 dólares para fazer o banho e tosa. Se eu quiser que seja apenas o banho, eles cobram o mesmo valor. Então acaba que não vale a pena. A Xuxa, então, no caso dela, só vai a cada três meses no pet shop, justamente para eu tentar dar essa economizada, porque senão não dá, né gente? E aí como que eu faço para a parte do banho? Eu acabo dando banho nela em casa mesmo, na banheira de casa, mas nem sempre isso é tão agradável. E aí, no caso, dessa vez eu experimentou uma modalidade que tem uma loja chamada Mondu e nessa loja você pode fazer a reserva para utilizar a sala de lavagem de pet. E nós fomos utilizar ela pela primeira vez e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês tanto essa infraestrutura que eles têm, como também como você também pode fazer essa reserva. E gente, detalhe, isso é de graça, você não gasta nada. Para dizer que você não gasta nada, você paga 5 dólares apenas, que é basicamente um valor calção. Após você utilizar a sala, se você mantiver a sala, se você devolver ela do mesmo jeito que você pegou, ou seja, em boas condições, você não paga mais esses 5 dólares, eles devolvem o seu dinheiro. Então assim, dá para economizar bastante. Então bora lá saber como que faz isso. Gente, já está aqui, ó. Ela não está muito afim de sair no vídeo, nada. Ela fica com muito medo por causa do barulho. Aí ali, ó. Então foi onde eu dei o banho. Não consegui gravar porque eu estou sozinha e aí não tinha lugar nenhum para toa enquanto eu estava dando banho, né? E agora é isso. Vou esperar só um pouquinho mais o Matheus. E... E é isso, gente. Isso aqui é gratuito. Você paga só 5 dólares, que é tipo um calção. Porque se por acaso eu não deixar limpo do jeito que eu peguei, é desconto 5 dólares. Então vale muito a pena. Gente, então, ó. Essa daqui é a sala, né? Que a gente usa para dar banho no cachorro. É de graça, só você reservar. E aí no caso, eu não filmei, mas eu já dei banho aqui na Xuxa. Aí tem água quente e água fria e você mistura as duas. Então aqui, ó. Tem toda o equiparate para você colocar ela ali. E aí para cá, tem lixinho e tal. Aí ali tem o secador. Também para deixar ela. O que eu acho legal é que isso aqui sobe. Então dá para você subir se quiser. E é isso, ó. É uma salinha bem simples. Já tem ali a vassoura e o rodo. Porque tem que deixar limpinho aqui antes da gente ir. E aí aqui é muito fácil. Vou ensinar depois para vocês como que faz. E aí é todo o negócio. Xuxa! Ih! Gente, eu nunca consigo lavar aqui a região do rosto. Porque eu tenho muito medo. E ela também não curte. Mas, ó. Já dei banho. Já sequei um pouquinho o pelo. Estou esperando o Matheus, porque a gente ainda vai usar ela. Fazer tosse higiênica. Mas, Matheus, estou demorando tanto que eu vou quase fazer isso em casa. Xuxa! Ih, mamãe! Coisa linda! E é isso, gente. Olha só que legal essa sala. Super bem equipada. Ah, agora que eu estou vendo aquilo ali também puxava para pôr o cachorro. Nossa, que quando o cachorro é muito alto, né? Como a Xuxinha é pequenininha, só coloquei ele dentro e pronto. Estava certo. Bom, gente. Então é isso, ó. Acabei de limpar aqui. Para salvar os meus cinco dólares. A ton está tudo limpinho aqui. Ali, a bancada. E o Matheus está lá fora com a Xuxa, olha. Ela está ali enquanto eu estou arrumando. Está aqui a sacola com as coisas dela. E aí é isso, a gente sai da sala, avisa para eles que saiu e pronto. Agora vou empacotar aqui. Bom, pessoal. Para fazer a reserva da sala é bem simples. Basta entrar no site da Mondu. Então aqui, mondu.com. Nós vamos em serviços. A Mondu, ela oferece vários tipos de serviço. Esse que nós estamos falando, né? Especificamente, chama Lave Tutu. Mas se por acaso você não souber, ou se você quiser que eles cortem as unhas do gato ou do cachorro, também pode ser feita a reserva e é gratuito. Só entrar aqui no Coup Grif. Mas no caso aqui, nós vamos no Lave Tutu. Estou clicando aqui. Então ele abre aqui o site, ele explica tudo, como que é. Basicamente, só pode ser um rendezvous por animal. Então se você tiver mais de um cachorro, não pode levar todos de uma vez só. Eles pedem para você chegar uns 5 minutos antes. E devido ao Covid, por aí vai, então tem que estar utilizando máscara porque é obrigatório. Por mais que você fique sozinho dentro do cômodo, você é obrigado a utilizar a máscara. Então aqui ele explica um pouquinho de tudo mais. Basicamente é você mesmo que vai ter que limpar, você mesmo que vai ter que dar o banho no pet e depois deixar a sala ali, ela limpa para que a próxima pessoa utilize. Então basicamente é isso que eles falam aqui da parte das regras. E aí aqui a gente vai fazer a reserva. Antes mesmo de fazer a reserva, deixa eu autorizar isso aqui. Antes mesmo de eu fazer a reserva, ele pede para você escolher qual que é a região. Por quê? Nem todas mundo tem a função ou tem a opção de cortar as unhas, de dar banho, de ter o serviço de entrega no carro, de ter essa parte aqui de pesar o cachorro, por aí vai. Então vou aqui no Lave Tutu, eu cliquei. A partir do momento que eu cliquei, ele já me posicionou aqui, ele já me diz todas que tem isso. Então aqui eu vou ter que procurar Quebec. Eu posso até mesmo vir aqui direto no mapa. Aqui for o board mapa. Então tem aqui em Quebec, mas também tem um em Levy. Ok. Esse aqui, então a loja 52. Normalmente está fechado, obviamente, né? Por conta do Covid, mas eu vou entrar aqui de qualquer jeito, para vocês terem ideia. Então está aqui, eu escolhi qual que é o Amundu, que eu vou estar levando o meu pet para fazer a lavagem. E aí aqui eu consigo fazer a reserva. Então ali ele fala que isso é exclusivo para quem é o membro Kalim, que é o membro que eu tenho, você não paga nada para fazer esse cartãozinho de membro. E te dá o direito de levar o seu pet para dar o banho, como também você tem descontos conforme você vai comprando, você ganha a pontuação. E no final você pode trocar isso por um dinheiro que vai descontar na sua compra. Então é bem legal. Aí aqui é para fazer a conexão. Então basicamente, como eu já tenho, eu vou fazer minha conexão aqui. Caso você não tenha, você vai vir aqui do lado, ó, e vai fazer sua inscrição. É gratuito. Bom, então acabei logando na minha conta. Ele já apareceu aqui. Como eu já tinha selecionado antes a loja que eu queria, ele já vem para a parte aqui que eu vou fazer a reserva. Bom, pessoal, infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês o passo a passo, porque devido às restrições do governo, no momento o centro de lavagem está fechado e eu acabei levando a minha cachorrinha antes de ter esse fechamento. Então aqui ele fala que a reserva online não está disponível no momento. Mas se por acaso ela estivesse, aqui iria aparentar para mim o calendário e eu iria escolher a data e o horário. Iria confirmar e no final das contas seria isso. Eu iria receber a confirmação via e-mail com um código e eu iria chegar, né, eu iria até a loja, como eu fui com a minha cachorrinha da outra vez, chegando lá falando que eu tinha a reserva para a sala Lave Tutu para tal horário. E simples assim, então é bem simples e é gratuito. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não esqueçam de dar o like e comenta aqui embaixo para mim o que vocês acharam dessa experiência. Tchau, tchau.